Não aguentei a saudade Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desligue a luz e o telefone, amor Fecha a cortina do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você este momento Desligue a luz e o telefone, amor Fecha a cortina do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você este momento Bota o champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desligue a luz e o telefone, amor Fecha a cortina do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você este momento Desligue a luz e o telefone, amor Fecha a cortina do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você este momento Bota o champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desligue a luz e o telefone, amor Fecha a cortina do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você este momento Desligue a luz e o telefone, amor Fecha a cortina do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você este momento Desligue a luz e o telefone, amor Desligue a luz e o telefone, amor Ter com você este momento Desligue a luz e o telefone, amor